E no capítulo de hoje. Já sob efeito do sonífero, Creuza sentiu um mal-estar e caiu no sofá desacordada. Ali permanece enquanto Pilar continua a sua busca para localizar o cofre. Pilar procura desesperadamente no quarto de Elô, mas por enquanto nada achou. Pilar, nossa senhora onde está este bendito cofre? Eu tenho que encontrá-lo antes que Creuza recobre a consciência. E Pilar continua procurando mais sem sucesso. O quarto de Elô já todo revirado. Pilar pensa, aqui ficaria muito óbvio, talvez o local não seja aqui. Pode ser na sala, algum quadro daqueles, porque aqui neste quarto não está. Enquanto isso, Elô resolve ligar para casa. Parece estar adivinhando algo. Como a delegada já tem uma intuição muito aguçada, estranhou que Creuza não atendeu o telefone, e ficou a pensar, o que pode ter ocorrido. Pois quando liga para Creuza, ela nunca demora para atender. Cismada, Elô fica tentando mais sem resultado. E pensou, que seria melhor ir até em casa averiguar o que está acontecendo. E mudando de assunto. Stênio conversa com Moretti, que ele reze para Elô não achar que ele está envolvido no atentado contra o Guerra. Moretti, não seja ingênuo Stênio, claro que ela vai pensar que fui eu. Ainda mais que Elô sabe da nossa rivalidade. Stênio, então se prepare, pois Elô não vai largar do seu pé. Porque Elô como delegada, ela não deixa nenhum caso sem ser resolvido. Moretti, e eu não sei, parece que é de família, não vê a Guida, não é à toa que são primas, sendo que uma trabalha para o bem e a outra para o mal. E tem o mesmo temperamento, de conseguir o que quer, custe o que custar. Stênio, você falou bem, porém Elô é uma grande mulher. Gosta de tudo certinho, tem realmente um temperamento forte, decidido, mas ela não é igual a Guida. Moretti, não é igual a Guida, mas também fica infernizando a minha vida. Sempre com perguntas de acusações. Stênio, mas esse é o trabalho dela. E sorriu Stênio. Voltando para Guida. Cheia de esperança Guida, acredita que quando descobrir quem é o filho do Moretti, vai conseguir se separar do empresário. Sarah, é possível que a separação ocorra, devido à pensão que o garoto poderá receber, que até aos 21 anos, estando na faculdade tem direito. Guida, eu já andei me informando a respeito. Continuou Guida, não vejo a hora desse divórcio sair. Sarah, calma que esse processo quando é litigioso demora mais. Guida, por mim seria mais amigável, mas o Moretti decidiu que fosse assim, por pura vingança. Sarah, homens viu. Partindo para a esfera criminal. Pari coloca as suas habilidades facciosas para agir. Estando em casa sozinho, vai até o quarto do Guerra, verificar qual é a parede falsa. E apalpando daqui, Dali esbarra na dita cuja. Excitado pela descoberta, ficou nervoso, mas controlou a respiração e prosseguiu. A tal parede revestida de gesso polido, fez uma abertura que dava acesso a um outro cômodo pequeno. Ali se encontrava uma espécie de um armário com algumas divisórias, e em uma delas tinha um envelope. Ari com a respiração suspensa pegou o documento e saiu, e antes que a Dina não visse saindo do quarto Guerra. Rapidamente colocou tudo no lugar e saiu sorrateiramente. Enquanto isso, Elô preocupada com Creuza volta para casa. E ouvindo passos no corredor Pilar corre para a sala, e senta ao lado de Creuza, fingindo dormir. Elô olha para a cena, estranha mas acorda Creuza Pilar, finge despertar e diz, Vixe eu cochilei aqui também. Creuza Minha Nossa Senhora, o que aconteceu, eu dormi foi Dona Elô. Elô, eu cheguei e estava umas duas dormindo. Creuza, que estranho nunca me aconteceu isso, e eu não sou de dormir assim. E eu estou um pouco zonza. Elô, então não é melhor ir ao médico não Creuza? Creuza, não Dona Elô, estou bem, é só uma coisa esquisita. Elô, e você está tomando os remédios direitinho. Creuza sim. Elô, porque com essas coisas não se brinca. Creuza vou lá na cozinha, terminar o almoço ou jantar, nem sei. E nas alfinetadas. Brisa e Ari brigam, porque a guarda do Tonho que ficou com ele. Brisa, quem você pensa que é, para tirar o meu filho de mim? Eu não fiz nada de errado. Você que veio para o Rio de Janeiro e se engraçou por aquela lá. Não fui eu que traí ninguém não, foi você que acabou com o nosso relacionamento. Ari, mas e você com aquele cara lá? Brisa, não quero mudar a situação não, se eu não aparecesse, você já estaria casado com ela. Ari, mas não casei. Eu pedi para voltarmos, você que não aceitou. Brisa, é isso que você ouviu. Continuou Brisa, Ari por favor devolva o meu filho, ele precisa de mim ou sou a mãe dele. Não haja como um homem sem coração. Ari, agora eu que não tenho coração, porque você não pensou nisso antes. E preferiu ficar com o outro, que além do mais, ainda está enrolado com a justiça. E lá se vai, uma treta em cima da outra. Laís reclama com Isa, por ter contado a Dante dos problemas familiares que estão passando. Isa, eu precisava desabafar com alguém, já que você não me ouvem. Laís, mas isso é um assunto particular minha filha. Isa, mas às vezes quem está de fora percebe melhor a situação. Então Laís ficou pensativa, e não disse mais nada, e foi trabalhar. Enquanto isso, lá no hospital. Cidália pede em segredo a Cotinha, que leve Thalita lá, mas que ninguém pode ficar sabendo. Cotinha, vou dar um jeito de trazê-la aqui. Cidália não diga a ninguém, por favor. Cotinha pode confiar, e foi embora pois a hora da visita já tinha acabado. O envelope em segredo. Ari, não via a hora do expediente acabar. Ansioso para chegar em casa para abrir o envelope que encontrou no quarto do Guerra. Saiu apressado sem cumprimentar ninguém direito. Gil pensou, o que deu nele, e continuou terminando a sua tarefa. Ari chegando em casa foi logo para seu quarto, pegou o envelope e abriu. O que viu foi só folhas de papel em branco, assinadas por Guerra. E logo veio vários flashes de pensamento, do que poderia fazer com essas folhas. Aguarde os próximos capítulos.